Lá vai o nego betão Lá vai o nego betão Guarda o peitiço galponeiro De centauro deste chão Que envelheceu na amplidão Lidando com caorteiro Lá vem o nego betão Queixina e bala não copa Mas taura que um rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito estrada fora Vem na culatra da tropa Lá vem o nego betão Queixina e bala não copa Mas taura que um rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito estrada fora Vem na culatra da tropa Vai um chasque pro saudoso João Bocácio Criare Santo Antônio das Missões E todos os seus familiares Profeta chucro dos galpões E sempre tem argumento Prozeia com o próprio vento E passa por louco Talvez O que ele tem em campo e res Nunca foi dele amigaço E se um dia sobra um pedaço Reparte com os dois ou três No lugar que esse índio laça Fica um buraco no chão Nos fial de paletão Cerrando só nos dois cascos Nasceu pegado no vasco E quando o mal lá sai derrendo O mango velho vai cruzando Arrancando terra com pasto O mango velho vai cruzando Arrancando terra com pasto Lá vem o nego betão Queixina e bala não copa Vai instaurar que um rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito Lá vem o nego betão Queixina e bala não copa Vai instaurar que um rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Amém